A gente vai comer uma sujeira, entendeu? Que sujeira dá? Come porcaria, que nem um monte de gente que a gente conhece come porcaria. Come tatu. Bah, eu tomei uma mijada do Rafinha ontem por comer beterraba. Ele falou, eu tenho que comer beterraba, porque beterraba é o que mais tem açúcar. Não, não, foi do Fetter que eu tomei essa mijada. Não, não, foi do Fetter que eu tomei essa mijada. Eu te falei. É a falha da memória desse jeito. Ah, não, foi uma mijada, cara. Mas é que eu, se tivesse que optar por comer um troço saudável, eu optaria pelo alface, pelo tomate, não pela beterraba. Tá, mas pro Arthur que firma no pastel a beterraba é um ganho. É lindo, né? Tá lindo, né, cara? É verdade. Sabe que eu descobri uma laranja, uma variedade de laranja, que é a laranja navelina? Sim, ela não tem semente. Não tem semente. Muito boa, cara. E aí tu corta ela aqui, ó, em quatro gomo. É isso aí. E tu come aqui na mão. Eu te apresentei isso aqui na rádio. E tu chupa a tampinha, não? É, claro. Eu chupo, claro. Tu gosta de laranja ou não? Ah, olha. Quantos tem aí? Tu gosta de laranja, Fede? Tu gosta? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar se eu gosto ou não. É, espremida no suco, gosto. Gosto de laranja, gosto de laranja. Gosto de laranja. E aí? Eu vou te dar um saco pra te chupar. Um saquinho. Puta, cara. Não é possível que eu caia nessa. Que vergonha. Sempre bem. Que piada de colégio, vocês. É uma piada de colégio. O que vocês gostariam de fazer na vida que ainda não fizeram? O Arthur tem poucas opções. Não, isso tu já fez, Arthur. Isso tu já fez. Isso já fez que eu sei. Eu acho que eu gostaria de pular de paraquedas. Não, não. Sério? Sério? Tem vontade de fazer isso. A gente teve uma oportunidade de pular. Mas eu fiquei com medo. É, pois é. Eu queria tirar a camiseta com corpo bom. Sabe? Tá na rua, tirar a camiseta, vai com a cor. Na praia. Pra aí poder tirar a camiseta. Mas nós vamos esculpir esse couro pintinho, Semar. Nós vamos. Eu queria ter cabelo, cara. Na real. Mas é uma coisa... Mas é fazer, né? Não dá. Não posso fazer isso. Já teve. Já teve. Vocês estão desvirtuando o assunto. Tem momentos que a gente precisa dar uma chance e fazer o que gosta. Por exemplo, saltar de paraquedas.